Bem-vindo, bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e mais perfeita discípula da Palavra. Sempre na alegria da fé, nós aqui acolhemos você junto da imagem querida de Nossa Senhora Aparecida. E neste programa do Escola de Maria, nós vamos falar sobre a natividade de Nossa Senhora. Vamos pensar um pouco na origem de Nossa Senhora. Os pais da Virgem Maria, Joaquim e Ana. Ana conta a nossa tradição, não apenas nos Evangelhos Apócrifos, mas também a tradição moral que vem sendo transmitida ao longo de tantos tempos, que Joaquim e Ana eram um casal que não possuíam filhos. No Proto-Evangelho de Tiago, um Evangelho Apócrifo, nós conhecemos bem o nome de Santa Ana e de São Joaquim. Ali, percebemos um casal, já em idade avançada, que não possuíam filhos. E naquela época, devido às circunstâncias, quem não tinha filhos, quem não tinha descendência, não era bem visto. Era um sinal de que a bênção de Deus se faltava àquelas pessoas. Então, Joaquim foi fazer, no templo, a sua oferta, quando foi repreendido por um homem. E este homem disse que ele não poderia fazer sua oferta, porque não tinha descendência. Mas foi ali, justamente a Joaquim e Ana, que o anjo do Senhor se manifestou, dizendo que eles teriam uma filha. Assim, nós percebemos a gestação de Nossa Senhora se iniciando. Maria, que foi concebida sem pecado original, no ventre de Tozo de Ana, uma filha da promessa de Deus. Foi Deus mesmo quem preservou a Virgem de todo pecado e de toda culpa, desde a sua conceição. A sua concepção, no ventre de Tozo de Ana. Maria se torna, então, a eleita do Senhor. Passado o tempo, Maria nasce. E na sua natividade, nós encontramos a alegria de Joaquim e de Ana. Imaginem que situação maravilhosa aquele casal experimentava, ao receberem em seus braços a mais bela de todas as criaturas, a filha da promessa de Deus. Maria nasceu trazendo ao mundo nova esperança. Ela seria a mãe do Salvador. Cumprindo o preceito da época, Maria foi, então, apresentada também no templo e lá deixada por seus pais para ser educada. Assim, nos conta a nossa tradição, ainda muito pequena. E Maria, lá no templo, aprende toda a sua educação, toda a sua formação para a vida. Ela que era a cheia de graça, a amada de Deus. Chegamos ao fim deste nosso encontro, aqui no programa Escola de Maria. Desejo a você muita graça, muita luz em seu caminho. Que Jesus continue a iluminar o seu coração e que a presença da mãe aparecida seja constante na sua vida. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti